Tudo bom meus amigos, como é que estão? Eu sou o Darlon, o Darlon curso no Produções, canal no YouTube e outros para outra forma, como SBI, Sistema Brasileiro de Internet, no Top Bus e mais algumas outras páginas. Hoje eu vim trazer aqui uma edição especial do Red Bull. Está escrito aqui em português que eu vou traduzir, o Super edição, sabor coca e açaí, açaí, escrito em inglês. Aí tem um, vou entrar no site, tem uma promoção, só que acabei vendo agora. Red Bull é uma bebida energética que não tem álcool. Diferente daquela propaganda que tinha antigamente, Red Bull ter da asa, que é o primeiro que eu experimentei, Red Bull tradicional, achei que ia ficar meio doidão, mas não. Pelo contrário, me dá até sono. Fica ficar elétrico assim, pela propaganda. E essa aqui é uma edição especial. Confesso que eu tomo energético, vários tipos, mas nunca fiquei, nunca senti nada diferente. E eu não gosto muito, por causa do sabor. É, é, de taurina e mais outros componentes. Essa aqui é uma lata de 250. no prazo da validade. Vamos abrir agora pra gente ver. Vamos ver. Tem um cheiro de refri. Vamos ver a cor. Meio azulado. Não faz espuma. Vamos ver o gosto. Cheiro de frutas. Deve ser o corante. O sabor caramelizado. Não reconheço o sabor. Sabor doce. Lembra muito Bala. Confesso que essa aqui eu gostei. Diferente dos outros que eu provo. Não. Um. Mudou a minha concepção de provar. Porque essa aqui eu gostei mesmo. Sabor. Aliás, perdão, não é coca. Coco com açaí. Então, ele tem mesmo gosto de coco. Bala de coco. O açaí eu não sei se identificar porque eu nunca provei. Não é coca. Não é coca. Mas é bom. Então tá gente. Vou ficando por aqui. Vou trazer mais vídeos desse. Né. De energética. Né. Isso aqui eu comprei no mercado. Custou seis reais alguma coisa. Mas devem encontrar mais barato É isso então, até mais